Olá galera, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês agora o decorado do Atmosfera 360 Brooklyn. Rendimento aqui da Cirela, fantástico. Essa unidade tem 157 metros quadrados, decorado pela Cris Silveira. Aqui nós estamos no hall de entrada do elevador, que ela simplesmente removeu as paredes e você sai do elevador direto dentro do seu hall. Olha só, e sai na sala. Olha essa sala como ficou. Aqui à esquerda, aqui à esquerda, a gente vai para as áreas íntimas. Lá a gente tem a varanda com churrasqueira. Olha o espaço que ficou isso aqui. E observa que não tem aquela viga, não aparece, né? Lógico que ela tem, mas não aparece a viga que divide a sala da varanda. Então você tem uma impressão de que é bem comprido e bem integrado todos os ambientes. Aqui a varanda, a gente está com uma mesa aqui para 10 lugares. Olha só como ficou. Pega aqui de lado, você vai ver. Aqui, churrasqueira, como é que é? Uma churrasqueira até com um tamanho bom. Um duto, churrasqueira a carvão. Aqui é um modelo decorado de 157 metros, disponível para visitação aqui no stand de vendas do Atmosfera Brooklyn. Atmosfera 360 Brooklyn. Sala de estar. Dá para assistir uma TV, o tamanho dessa TV que ficou no painel. Muito legal, né? Então essa aqui, você está vendo a sala do Atmosfera Brooklyn. 157 metros, três suítes, duas vagas. Aqui, ó, a gente tem o lavabo. Vou mostrar o lavabo para vocês como ficou. Ficou bem bacana, bonito, com bom gosto, né? E aqui a gente vai para a cozinha. Bom, a geladeira está embutida. Vou mostrar para vocês mais uma vez, ó. Tá vendo como é que fica? Esse espaço bem legal, ó. Ó. Tá vendo? E fica fazendo parte da decoração. Ainda tem, cabe armário em cima, ó. Tem toda essa área aí. Então, essa nova tendência de fazer a geladeira embutida, né? Fazendo parte da decoração é bem legal. Aqui tem uma mesa. Foi colocada uma mesa para a refeição rápida. Olha só. Uma refeição rápida se faz aqui tranquilamente. Aqui a entrada de serviço. Aqui é o banheiro de serviço. Ó. Você tem o banheiro de serviço aqui. Ó. Bem aconchegante, bem legal. Atende todas as exigências aí que para quem tem diarista ou para quem quer ter um banheiro de serviço diferenciado. Olha. Aqui é a cozinha e aqui é a varanda. Lembrando, tá? Aqui é um modelo decorado. Então, não foi colocado porta. Mas a gente é obrigatório a entrega do apartamento com a porta que divide a cozinha da varanda. Ok? É uma porta com vidro translúcido. Ó. Então, ela colocou uma lava e seca. Armários em cima, ó. Tá vendo? Para esse lado de cá, lado esquerdo, ó. Você tem um espaço bom para colocar mais armários. Embaixo também. E aqui ainda sobra um espaço para colocar o maquinário do ar-condicionado. Ok? Você está vendo aqui, ó. Como ficou essa área. É uma lavanderia que tem um tamanho muito bom. Ok? Então, vamos lá. Ó. Está andando na cozinha aqui, ó. Como é esse empreendimento. E agora a gente vai lá para as áreas íntimas. Aqui, lembrando que aqui é o hall do elevador, ó. Ela tirou a parede. Você pode deixar, colocar a porta, enfim. Como tem biometria, tem controle de acesso no elevador. É como se você tivesse uma fechadura no elevador na sua porta. Ok? Isso aí é questão de gosto. As pessoas escolhem de uma outra forma. Bom. Eu vou começar daqui, ó. Olha só que legal. Colocou aqui, ó. Um armário. Ou uma estante, ó. Com algumas coisas. Você pode até colocar um roupeiro aqui, se você quiser. Porque aqui é a parte das áreas íntimas. Mas você tem esse espaço. Aqui a gente tem essa segunda suíte. Olha como ficou. Essa segunda suíte. Banheiro com ventilação natural. Ó. Banheiro da suíte tem ventilação natural. Está vendo? E ficou bem aconchegante também. Janelas com blackout, né? Com persiana de enrolar e blackout. Aqui você tem o guarda-roupa. Ok? Vou mostrar mais aqui para vocês, ó. Como ficou. Está vendo? Então, essa aqui é uma segunda... É uma terceira suíte desse projeto aqui do Atmosfera 360 graus, Brooklyn. Unidade de 157 metros quadrados. Bom. Olha essa suíte agora. Isso aqui é uma segunda suíte. Olha como ficou isso, ó. Vou mostrar para vocês. Toda essa parede aqui, ó. De fora a fora. É armário. Guarda a roupa. Aí você tem um espaço até para uma cama king aqui, se você quiser, ó. Está vendo? Ela tem uma sacada. Essa sacada foi integrada, né? Ela vem com o cachilho, obrigatório, vira com o cachilho aqui, com a porta. Mas você pode tirar, porque o piso vem nivelado. Então, você faz esse espaço aconchegante que ficou aqui, nesse empreendimento aqui, nesse modelo decorado aqui, que a Cris Silveira fez para nós, ó. Olha só. Está vendo? Ó. O tamanho dessa suíte, como ela ficou, nesse modelo decorado. Vou mostrar para vocês aqui. Agora, o banheiro dessa suíte, também com ventilação natural. E mais espaço aqui da pia. Lembrando que os empreendimentos Cirela, eles são entregues com, nas áreas frias, com piso porcelanato, nos banheiros vem bacia, cuba e torneira, beca e docol, né? Então, você tem... E o piso do ambiente vem no contrapiso nivelado, com manta acústica e tudo. Então, você... É só colocar um piso legal e está pronto. Não precisa refazer nada, ok? E agora, a gente vai para a suíte master, ó. Você vai conhecer um pouquinho da suíte master. Guarda-roupa em linha, ó. Como ficou. Aqui. Ó. O espaço que a gente tem aqui. Está vendo? Ficou bem aconchegante, né? Aqui também tem uma espécie de varanda. Olha como ficou. Ela integrou, tirou aqui o cachilho e fez esse espaço, deixando a suíte master um pouco mais aconchegante ainda. Também cabe uma cama king aqui, muito legal, ó. Projeto bem... Bem gostoso da Cirela, ó. Atmosfera 360. Aqui na rua Joaquim Guarani 271, Brooklyn. Você quer morar num produto bacana, está buscando produto para você ter com a sua família. Olha que legal. Receber seus amigos, curtir, ó. Um lugar bem aconchegante. A 500 metros do metrô Brooklyn. Vem conhecer esse projeto aqui. Ó. Olha o banheiro dessa suíte. Ducha dupla. Ó. Vou até lá perto, ó. Ducha dupla, ventilação natural. Ok? Aqui dá para colocar cuba dupla, se você quiser. Olha como ficou. E cabe armário também. Ok? Ó. Então é isso. Isso aqui é uma unidade modelo, decorado, feito pela Cris Silveira, aqui no stand de vendas do Atmosfera 360. Meu nome é Lucas. Eu sou o consultor imobiliário da Cirela. Meu telefone é 981-1176-65. Você quer buscar um produto diferenciado para morar? Entre em contato comigo. Aguardo o seu contato para vir conhecer esse produto fantástico que a Cirela está trazendo aqui na região do Brooklyn. Ok? Um abraço a todos.